Quatro, gente, depois aí de anos, né, aguardando pela sede própria, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Três Lagos conquistou seu espaço próprio. Eu conversei com a vice-presidente do sindicato, a Luciana Brassal, que falou desta conquista para a categoria. Nós conseguimos, em 2019, já com a nossa sede, terminar a questão do salão para eventos e para as nossas assembleias, reuniões e cursos. E também conseguimos fazer salas de aula e o atendimento também, o consultório com o atendimento com o psicólogo, que é totalmente de graça para os servidores públicos, uma parceria com a Secretaria de Saúde. E começou quando esse atendimento com o psicólogo, Luciana? Nós começamos em 2019 esse projeto, porque a gente percebeu que tinha uma demanda de servidores que precisavam deste atendimento, uma vez que o serviço para entrar na fila do SUS era muito demorado. E nós conseguimos essa parceria com a Secretaria de Saúde e hoje nós temos, principalmente agora, nessa época do pós-covid, as pessoas que estão passando por problemas. Então, tem assim essa possibilidade de ser atendido aqui de segunda a sexta-feira. É só ligar aqui no sindicato, no 35219537 e agendar um horário. Atende não só os servidores públicos do município, não precisa ser filiado ao sindicato, mas também atende o familiar, os filhos, adolescentes, o cônjuge, com atendimento totalmente gratuito e sem fila. E nos dois horários até? Atende o dia todo, os dois horários. Ele está aqui disponível para todos, inclusive para os servidores da área de educação, que não é a nossa base, mas ele atende qualquer servidor do município. E falando da estrutura do sindicato, inclusive vocês alugam o espaço também para eventos. É claro que nessa pandemia está proibida a realização de eventos, mas aqui vocês têm um espaço amplo para isso e futuramente as pessoas poderão alugar. Isso, os servidores públicos principalmente têm à disposição este espaço, o salão com cozinha, com freezer, com churrasqueira, banheiros acessíveis, toda a disponibilidade. E temos também, ainda além disso, a área para cursos, que nós temos sala de aula, esse salão aqui está preparado com data show e tudo mais, climatizado, toda a nossa área é climatizada. Mas aí depois de anos, é o que eu falei, o tempo todo os servidores não tiveram espaço e nos últimos anos acabou ganhando. Isso mostra que com seriedade, quando quer, quando faz a coisa séria, dá para se fazer, né Luciana? É, nós temos a nossa base de servidores, que é o que nos apoia, que nos dá essa condição de trabalharmos e realizarmos essa melhoria para o servidor, né? E também nós estamos agora comemorando 31 anos e fizemos essa questão de homenagear os servidores com esse belo espaço. Obrigado.